Bora lá pessoal, Jovelha aqui, e hoje nós vamos jogar Pixel Survivors, que é meio que um filho ali do Vampire Survivor, só que mais fofinho. A gente tem aqui algumas opções pra liberar, mas pelo visto eu não tenho gold suficiente não, que ele precisa de 10 mil, caramba, muita coisa. Vamos pegar arqueiro mesmo então, e vamos experimentar a floresta, vai. Ele é bem ali na pegada do Vampire Survivor mesmo, vocês vão ver até uma relação um pouco entre as skills, tipo, muda o nome, muda algumas coisinhas, mas as skills são bem parecidas. Mas eu curti pra caramba, cara, achei o joguinho bem bonitinho. Vamos pegar o XP aqui, ok, conjura um clone com 30% do seu poder, que parece interessante, hein? Vamos ver como é que... Ah, pô, bem interessante na real, nossa, eu já perdi um pouco de vida. E assim, cara, quando perde vida é muita vida que você perde. Tá, o clone pode passar pelas... Nossa, também dá de novo. O clone pode passar pelos inimigos, é o principal que não pode. Pera aí... Pô, se a gente conseguir colocar... Tem uma skill aqui, que é tipo o alho do Vampires, que é aí com tudo que chega perto de tu, tô mandando. Vamos pegar armadura. Vai ser interessante, hein? Porque elas vão se procar. Ahn... A gente vai sumonar um meteoro, ou conjura uma chuva estelar... Eu vou pegar a recuperação de 100% da saúde, vai. Eu não vou querer pegar a skill que eu não quero, não. Vai consumir slot? Eu tenho que upar, cara. Pera aí... Vamos ver se eu consigo passar aqui. Tomei dano, hein? Dói. Tá, deixa o XP aqui embaixo. Desce um pouco. Pera aí... Ai, ai, ai... Tá, foi. Kamehameha ou Molotov. Lança o Molotov nos inimigos. Para criar uma área em chamas por 5 segundos. Dispara um feixe de energia. Para atacar um avaliatório. Cara, não tá muito bom não, hein? Vamos pegar o Kamehameha, vai. Tá, upei de novo. Permite que você atualize 3 vezes para escolher melhorias. Perfeito isso aqui. Vamos para... Eita, meu. Kamehameha, Kamehameha, é interessante, hein? Pô, não procurou. Hard Coleta, vamos aumentar. Upei de novo. Aumento a velocidade de movimento. Eu vou aumentar a duração do clone. Caramba, ok. Vamos pegar isso aqui. Cria uma espada congelada que ataca a sua frente. Isso aqui é interessante até. Vou atualizar. Vamos pegar a sorte. Acho que a gente vai upar de novo aqui. Nossa, só consigo atualizar 3 vezes no geral. Tá bom saber isso. Tem o bolozinho aqui. Nossa, eu tomei muito dano, hein? Nossa senhora, eu tô quase morto. Pera, pera. Pra vocês verem que não tá tão fácil. Já não é que nem o Vampires mesmo, não, hein? Vamos clicar reiniciar. Vamos ver se já caiu aqui de novo. Caiu, ok. Já não é tão fácil, não. Eu curti essa flecha porque meio que ela dá uma atravessada direto, hein? Chance de refletir dano. Quanto mais arriscado, mais poder. Eu vou pegar essa aqui. Chance de refletir dano. Vai ser interessante. Eu não cheguei a chegar em nenhum boss, não. Porque eu só tinha dado a conferir no game mesmo. Mas eu imagino que se tiver boss aqui vai ser bem complicadinho. Ai, desce. Cara, o foco tem que ser em desviar. Não tem como. Olha isso. Encostou dois em mim ali. Olha o tanto de dano que eu tomei. Tá. Permite que você atualize tudo 3. Como não é permanente, eu acho que nem vale mais tratar a pena não, hein? Vou pegar isso aqui, não. Vamos ver se a gente upa. Tá, foi. Embeça de dinamite. Eu vou pegar a armadura. Pera aí. Ai, caramba. Eu queria pegar aquele baú. Não vai dar. Vamos ver se eu consigo atrair eles pra longe. E a gente ganha tempo pra ir pra lá. Eu consigo selecionar a direção que ataca? Não. Não consigo. Pega. Ok. Mais dois de defesa. Vou pegar a sorte. Pera aí. Pega o baúzinho agora. Hum. Velocidade de ataque. Essa aqui é boa, hein? Mas eu vou pegar a velocidade de ataque. Vai. Pera aí. Tem uma comida ali, hein? Pra gente recuperar a vida. Hum. O dano crítico aumentado. Interessante. Ok. Reduz o tempo de nascimento de inimigos em 10% e aumenta a saúde dos monstros em 10%. Eu não tô pronto pra pegar isso aqui, não. Vamos pegar o imã. Hum. 10% a mais de ganho de XP. Interessante. Reduz... Não. Esse aqui ainda não. Vou pegar a sorte. Pera aí. Tem outro baú ali, ó. Beleza. Eu só tenho que eliminar esses aqui agora. Eu tô em busca do XP, na real. Mas tá difícil aqui, cara. Tá complicado pra gente chegar perto do XP e dos drops porque eles dão muito dano. E tá fechando bem rápido também. Ok. Pô, esses esqueletinhos aqui é bacana, hein? Mas eu vou pegar mais sorte, vai. Pera aí. Opa. Opiei. Reduz o tempo nesse... Ainda não. Camerra, me errar, não. Coluna de gelo que retarda inimigos. Pode ser. Pera aí. Desce. Pera aí. Cadê a coluna de gelo? Cara, eu preciso achar alguma coisa de comida, hein? Uh, retarda bastante mesmo. Eles ficam bem lentos. Vem pra cá. Só que não dá pra ficar no arredor dela. Caramba. Conjurou de novo. Eu vou focar em desviar. Vai ter que ser o foco. Conjurar clones. Vamos conjurar clone. Ai, tô meio dano de novo. Caramba. Tô quase morto já. Sobe mais um pouco. Eita, meu. Esses slimes são perigosos. Olha o tamanho desses aqui. What the fuck? Desce. Pera aí. Pega o baú, pega o baú, pega o baú. Opa. Ai, eu queria achar a bíblia lá que me dá a skill do alho. A skill do alho é bom. Um campo elétrico causa dano contínuo em inimigos. Pode ser. Pera aí. Sobe. Tem outro baúzinho aqui. Eu precisava achar alguma comida. Mas tá difícil. Pera aí. Desce. Coleta tudo isso, pô. Ok. Aumento dano em 20%. Dano crítico. Taxa crítico. Dispara oito flechas em direto. Isso aqui também é bom. Conjuro um crânio que poderá causar dano nos inimigos. Vou pegar mais sorte. Pera aí. Vou focar em sorte. Ai, não pegou o baú. Cara, olha o perigo que você... Comida. Boa, gostei. Olha o perigo que tá esse aqui. Eles tão fechando muito. Pera aí. Sobe. Sobe mais um pouco. Coletei. Ó, tem armadura aqui, hein. Tá, armadura fortalecida. Cinco de defesa. Perfeito. Vou pegar isso aqui de novo. Tá, chance de refletir dano. Cria anel causa dano contínuo. Vamos pegar isso aqui. Pera aí. Pô, achei que eu ia upar mais uns dois níveis, hein. É porque tinha pouca coisa no mapa também. Não tinha como upar muitas vezes, não. Duração... Pode ser. Aumentar a duração do clone. Ali o boss, ó. Esse aqui é o boss. Vamos colocar isso aqui. Upa mais uma vez, vai. Tá quase. Caramba, mas pra eliminar ele aqui vai ser um pouquinho complicado, hein. Meteor slow, ok. Tá complicado. E ele é bem rápido. Caramba. Pera aí. Ai. Tomei dano. Pô, essa coluna de reluqueia ajuda bastante, hein. Vem pra cá. Sobe, sobe, sobe. Ok. Ahn... Que gira ao redor do personagem. Tá, pode ser. É um ataque mais... Direcionado, de certa forma. Causa dano ali. Eu tinha que conseguir upar mais umas vezes, mas tá complicado também. Pera aí. Vem pra cá. Tá quase, cara. Caramba. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Opa. Tá. Uma chance de criar uma explosão ou defesa. Vamos pegar a defesa, vai. Os bichos estão causando muito dano. Os bichos estão causando muito dano. O boss morreu. Ok. Meu amigo. Eles foram bem em cima de mim. Pô, aquela skill ali que causa dano elétrico em área contínua é bom, hein. Gostei disso aqui. Pera aí. Vamos pegar os bolzinhos. Armadura de guerreiro. Quando for atacado, reflete perfeito. Gostei. Vamos aproveitar isso aqui também. Mais uma dessa. Pronto. Acho que não vai dar pra upar mais uma vez. Não achei que ia dar. Pera aí. Minha vida tá bem baixa, cara. Não tem nenhuma comida aqui no mapa. Vou pegar isso aqui também. Pera aí. A flecha vermelha saiu. Tá. 10% de ganho de XP. Pode ser. Vamos coletar isso aqui. O bom, como a gente manteve a sorte bem alta, pelo menos... Ai, caramba. Pelo menos tá dropando bastante baú. Aquilo ali vai me dar mais XP quando eu pegar também. Aquela florzinha de lótus lá. O negócio aí desviando. Desviando. Vamos ganhando tempo. Quando a gente ganhar... Ai. Quando a gente ganhar tempo, a gente pega as coisas que estão lá. Não adianta nada. Eita, meu. Olha aquilo. Não adianta nada a gente arriscar a tentar pegar o XP e quando chegar perto, morrer. Tá. Mais 10% de XP. Pera aí. Vamos ver se a gente upa mais uma vez. Foi. Realiza um golpe pra frente. Conjura no crânio que poderá causar dano nos inimigos. Vamos pegar essa do crânio, vai. Eu vou precisar aumentar bastante o dano no geral, porque... Ai, caramba. Pera aí. Vamos coletar isso aqui. Aqui vai me dar gold. A gente já tem 1.300 de gold, hein. Bacana. Juntar 10, talvez a gente mostre outro personagem pra vocês. Vamos upar aqui. Ok. Tá. 30% de dano de crânio, 5% de velocidade de ataque. Eu vou pegar velocidade de ataque no geral. Mas se é só a do crânio, não. Pera aí. Vou pegar isso aqui também. Pô, essas colunas de gelo aqui é bom, hein. Dá pra gente ganhar um tempo. Dropa a coluna de gelo, aí a eletricidade vai causando dano em área. E a gente vai andando até conseguir sobreviver. Pera aí. Vou pegar o XPzinho aqui. Vou quase upar no já também. Vem pra cá. Ai. Pera aí. Meu amigo. Olha o pulo que aquilo ali deu. Ah, não. Ok. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Não é possível. A gente tá pegando as manhas. Vamos pegar nas manhas aos poucos. Não tem problema. Tá. Eu queria pegar o livro que eu tô falando pra vocês, que é tipo o Alho. Ele é muito bom, cara. O Alho, no geral, no Vampires, eu acho bom pra caramba. Aliás, eu tenho upado algumas coisas lá, hein. Talvez eu traga uns vídeos de Vampire pra gente assistir. Raio de coleta aumentado. Defesa. Eu vou pegar a defesa já. Pra mim tomar menos dano. Pera aí. Parando pra pensar, pegar raio de coleta é meio inútil, né? Se fosse um aumento de dano. Se bem que tá um pouquinho... Fica um pouco complicado às vezes pegar. Porque os inimigos chegam bem próximos do XP. Pera aí. Desce mais um pouco. Puxa. Sobe, 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 sobe. Pega! Ah, não pegou. É. Se eu tivesse o raio de coleta aqui agora, já ia ser um pouquinho melhor. Vem pra esquerda. Pera aí. Desce. Vamos ver se a gente upa agora. Acho que vai dar. Ok. Raio de coleta. Conjura a bola que gira. Vamos pegar essa aqui que gira ao nosso redor. Tá. Vamos pegar... Pô, sorte. Vamos pegar sorte, vai. Molotov. Vamos pegar a Molotov. Nossa, o dano dessa bola de energia aqui é grande, hein? Pô, se a gente conseguir colocar... Meio que mirar onde vai cair essas Molotovs, vai ser interessante. Ganho extra de XP. Vou deixar o mouse ali em cima. Vamos ver se vai cair lá. É. É aleatório. Não tem como. Vamos pegar mais velocidade de ataque. Mais 10% de dano. Ah, eu prefiro velocidade de ataque. Gente, a gente meio que depende das flechas, então... Velocidade de ataque é mais interessante. Vou pegar isso aqui. Tá, PV máximo. Vamos pegar mais PV. Aqui, ó. Círculo sagrado. Perfeito. É tipo o alho do Vampire, de verdade. Bem melhor. Cria uma espada que congela e ataca inimigos na sua frente. Retado dos inimigos. Pode ser, vai. Generação de vida é bom. Cadê a espada? Não tô vendo ela. Mais 10% de dano. Mas eu vou pegar mais XP. Ok. Eu vi a espada atacando ali. Será que ela só ataca na direção que eu tô mirando? Não, é aleatório também. Vamos pegar mais XP. Eu tinha que aumentar o dano disso aqui, na verdade, né? Porque aí aumentando o dano disso aqui, ele vai tancar o boss e as criaturas mais fortes. Pera aí. Vamos pegar esse XPzinho aqui. O Pain. Recuperar 100% de saúde. Vamos pegar o Ouro. Pô, cadê as skills de dano? Não sei se eu... Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é bom. Pera aí. Vamos coletar o XP. Morre. Caramba. Ok. Vamos pegar uma dessa aqui, arriscadamente. Bem arriscadamente, mas... Vamos pegar também... Eu posso melhorar a Molotov. Ele vai jogar um extra. Mas interessante. Pode ser isso aqui. Vamos pegar aqui o XPzinho. Vai, caramba. Eu quero o XP. Peguei. Eu não sei se eu pego outro desse. Aumentar a taxa crítica, vai. Será que essa skill em área, ela crita também? Se critar, vai ser interessante, hein? Uma pena? O que seria essa pena? Vamos pegar isso aqui, causar mais dano. Aumenta a velocidade de ataque 10%. Isso aqui é bom. Bora lá, flecha. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Põe. Caramba, meu. Pera aí. Vamos coletar isso aqui também. Chance de criar uma explosão com o inimigo que foi abatido. Pô, isso aqui é bom, hein? A gente já tem 10. Vamos pegar mais um pouco desse. Aumentar o dano. Vamos ver se eu ficar parado. Eles conseguem... Conseguem. Eu achei que não, mas conseguem. Peguei comida. Aumenta em 20% o dano crítico ou defesa. Vamos pegar defesa. Se a gente conseguir deixar o personagem tankoso com isso aqui, fica perfeito. Fiquei mesmo... Nossa, cara. Morreu muito rápido. Ok. Vamos ver o que vai vir. Taxa crítica. Gostei. Pera aí. Coletar mais XP. Eu só queria upar, velho. Tá quase. Upa. Upei. Ok. Uma remessa. Uma dinamite que explode. Vamos pegar isso aqui, vai. De atualização. Se não vier algo que a gente quer, a gente atualiza. Eu tava pensando em pegar dinamite, mas acho que vai ser melhor isso aqui. Pera aí. Eu preciso aumentar o dano dessa bíblia sagrada aqui, ó. Que é tipo alho, velho. Se eu conseguir aumentar o dano aí, dá pra eu ficar um pouco mais parado. Conjurar um clone? Interessante com isso aqui, hein? Ah, mano. Ele não conjura skill. Ele só usa o ataque básico também. Pô, aí complica. Talvez, se a gente utilizar essa skill de clone e bufar pra caramba as skills. As skills não. O dano base do personagem é capaz de ficar bem interessante. Taxa crítica ou XP? Vou pegar a taxa crítica. Vamos aumentar um pouco a taxa crítica. Pera aí. Vou coletar isso aqui. Essa flecha vermelha com a taxa crítica bufada e o dano crítico bufado, capaz que deve dar muito dano. Pera aí. Vamos ir coletando o XPzinho aqui. Sobe um pouco. Capaz fica bem forte. A gente meio que focar nas skills que meio que bufam o personagem principal. Seria mais as passivas, na verdade, né? Não seria skills. Vamos pegar isso aqui e aumentar 10% o dano. Vamos ver se dá pra ficar parado agora. Ó, não tô precisando movimentar. Já não tô precisando movimentar. Esses grandão aqui já não dá... Não dá tanto, assim, pra... Pra confiar, não. Vou guardar esses pedaços de carne, porque eu sei que quando a situação piorar, pelo menos, a gente vai ficar mais de boas. Eita, meu. Cara, esses que vêm aleatoriamente, assim, pulam em cima da gente, é complicado. Pera aí. Mais um XPzinho. Foi. Tempo de recarga. Eu vou pegar a taxa crítica. Vou pegar a taxa crítica, com certeza. Pera aí. A vida tá meio na metade. Vamos pegar esse aqui, vai. Preparar um pouco da comida. Da comida, não. Da vida. Pera aí. Pô, já tá um pouco mais complicado de upar, hein? Já tá bem mais complicado de upar. Se eu não me engano, a gente pegou o item também de recuperação de vida. Aqui, ó. 0.5 PV a cada segundo. Isso é bom. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Dá pra ver aqui, ó. Como tá os status. Ó. Isso aqui são os itens que a gente tem. Isso aqui são os status do personagem. Pera aí. Tá. Tamanho. Perfeito. Aumentou o tamanho, causa dano mais vezes e a gente consegue ficar mais tempo parado. Eu vou dar uma movimentadinha assim. Mesmo assim. Pra gente ficar mais tranquilo. Eita, meu. É dois boss agora. Eu vou tentar eliminar primeiro esse aqui, vai. Pera aí. Eu acho que o boss é o da esquerda. Meu amigo. Tem dash? Não tem dash. Pega a comida. Pega a comida. Pega a comida. Só tem mais. Tá. Eu vou eliminar esse aqui primeiro. Ah, isso aí se eu conseguir... Tá. Foi. O boss é esse aqui? Nossa. Quase pegou. Ok. Nossa. Mas quem que me... Caramba. Quem que tá me dando dano? What the fuck? Opei. Ah. 25%. Mais uma bola elétrica. Vamos pegar isso aqui. Pera aí. Não acredito. Caramba. Ok. 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 Bom, foi isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like maroto. Lembrando que 100% dos nossos vídeos aqui no canal que estão dando certo são os vídeos que vocês deixam um like quando o vídeo sai. Esse aqui foi o Pixel Survivors. Depois talvez eu traga mais coisas dele pra gente ver. Achei bem bacana o jogo. Lembrando que não esquece de deixar aquele like maroto aí, se inscrever e ativa o sininho que vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? Eu vou me indo. Fica aquele abraço e tchau. Fica aquele abraço e tchau.